Quando eu era jovem, eu sonhei muito em ser médico. A vida não me levou por esse caminho, mas agora eu fico pensando quais foram as razões, o que me inspirava, o que me motivava para a medicina. Deixar que as pessoas vivam um pouco melhor sem as doenças. Ter o amor para os pacientes, saber que a vida deles é um pouquinho mais preciosa do que a sua, entende isso? A outra imagem é a imagem do santo. Aquele homem, aquela mulher que, movido por sentimentos de grande pureza, também vai lutar pela vida contra a morte. O ganho de uma vida, eu acho que supera qualquer coisa. Acho que isso que é o que mais me apaixona. É bom salvar as pessoas, porque eu também, ah, eles já me salvaram muitas vezes. Eu fiz um tratamento aqui no Pequeno Príncipe, um tratamento longo, e isso foi me ajudando a elaborar melhor essa ideia, e fui criando uma vontade de descobrir mais o funcionamento do corpo humano, e isso foi, foi somando até que, até que eu estou fazendo medicina hoje. Alegria, remédio. Alegria, remédio. Alegria, remédio. A gente decidiu ser médica juntas. Eu quero ter a possibilidade de ajudar quando eu tiver maior, ajudar quem vai nascer ainda. Para ajudar as pessoas quando elas estiverem doentes. Ah, porque eu acho legal. Alegria é a prova dos nove. Alegria é a prova dos nove. Isso é o que todas as pessoas estão procurando, seja no estudo, seja no casamento, seja na profissão. E se você tiver alegria, você está realizado. E eu acho que é a coisa bela da medicina, que ela pode ser uma fonte de alegria por aqueles que a estão praticando. Se não tiver alegria, então a pessoa poderá até fazer coisas certas. Mas faltará aquela chama que dá sentido à vida. Porque você se sente bem, porque você sabe que você está ajudando uma pessoa a ficar bem, a voltar a ser feliz. Eu sempre acho assim, que eu vou até o hospital e se eu não for, eu vou fazer falta. Porque um bom médico tem que prestar atenção nas pessoas. Você tem que entrar dentro do universo da pessoa para conseguir resolver os problemas delas. Você acorda um belo dia e se você não perceber, você vai para o carro e vai para o hospital. Os espelhos são os olhos das outras pessoas, nós olhamos para as outras pessoas e elas nos veem. Eu até brinquei com a minha mãe, falei assim, o dia que alguém me indicar para alguém, olha, vai naquele médico, ele é bom. Eu falo, pô, acho que é aí que eu vou me sentir feliz, acho que eu vou sentir... Mas eu acho que a gente só vai se sentir feliz, se sentir com essa gratidão, o dia que alguém falar como é bom aquele médico. Sempre tive um médico como um herói, assim. Praticamente um ídolo, assim. Todo mundo tinha uma relação de gratidão com o médico. Então, os espelhos do médico antigo eram os seus pacientes. É pensar que eu estou lutando pelo próximo, pela vida de alguém. Porque minha mãe faleceu, muitos médicos não sabiam o porquê. E eu amava muito ela, assim... Justamente para não deixar as pessoas sofrerem. Porque hoje o que a gente vê no mundo é que todo mundo sofre, todo mundo sente uma dor, sente alguma coisa. Eu acho que todo mundo deseja um médico que tenha uma qualidade extraordinária chamada compaixão. Compaixão é o que caracteriza o ser humano. Eu sempre quis ser médico. E fiz a minha profissão com todo o carinho, me dá a face. E a gratificação que a gente tem é, às vezes, poder curar. Muitas vezes, aliviar. E consolar uma grande parte das vezes. Há médicos que têm uma relação tão humana, tão gostosa com os pacientes, que é uma alegria estar com eles. A medicina é boa, boa, nos traz alegria, quando nós estamos resolvendo o problema do paciente. Aí foi o chamado vocacional de Deus para a minha profissão de médico. E nunca me arrependi de ter obedecido a esse chamado. E é essa dimensão do médico que eu acho importante, que ele não é só uma pessoa que tem conhecimentos e faz intervenções. Ele é um ser humano e ele tem que ser amado como um ser humano e tem que ser sábio. Uma dimensão do médico. O médico tem que ser sábio, não pode ser só cientista. Eu vou dizer para você, valeu a pena. Se tivesse que começar tudo de novo, eu começaria a fazer medicina. Tenho certeza que iria valer a pena, apesar de todas as modificações que existem hoje na nossa profissão. É no sonho de criança, de ser médico, poder ser útil. O fato do doente melhorar, por intenção nossa, isso é o valor supremo. É uma coisa que sempre me engrandece o fato de ser médico. É, eu tenho fé na medicina. Então o princípio fundamental é reverência pela vida. É a mais pessoa. É, eu tenho fé na medicina.